Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta quinta-feira, começa agora. Rodoviários da empresa Via Verde paralisam as atividades em três terminais de ônibus da capital. A repórter Priscila Mello tem as informações. Priscila. É isso mesmo. Segundo o Sinetran, foram três terminais de ônibus da empresa Via Verde que paralisaram na manhã de hoje por volta das seis e meia. No total, foram cerca de 80 coletivos de 13 linhas que ficaram parados. Segundo os trabalhadores, o motivo deles não rodarem na manhã de hoje é porque o dono da empresa estaria pagando as férias parcelado. Os problemas aqui foram os seguintes. O patrão da empresa Via Verde está pagando as férias do trabalhador parcelado. Tanto o financeiro como os dias de descanso. Está dando 10 dias, 12 dias, o trabalhador não está aceitando. Segundo, as horas extras e o feriado não estão pagando também. Só aqui em Petrópolis foram cerca de 20 coletivos que ficaram parados na manhã desta quinta-feira. Os terminais ficam aqui em Petrópolis, no bairro Augusto Monte Negro e também no bairro da Paz. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. Olha, o Sinetran informou agora há pouco que as linhas já voltaram a operar na cidade. Os detalhes você confere no programa agora e também no Jornal em Tempo de hoje. E agora pela manhã, um acidente envolvendo um ônibus da empresa São Pedro deixou mais de 10 pessoas feridas no São Jorge, zona oeste da capital. O repórter Juscelio Paiva acompanhou. Bom dia, o acidente foi nesta avenida, no Santo Antônio, na zona oeste aqui da capital. Pelo menos 12 a 14 pessoas foram levadas para hospitais aqui de Manaus com ferimentos pelo corpo. Elas foram atendidas, 7 viaturas ao todo, entre ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros, fizeram aqui os primeiros atendimentos, prestaram os primeiros socorros às vítimas. Nós conversamos com o enfermeiro do SAMU, que relatou o que o motorista disse a ele, que teria quebrado alguma peça aí do ônibus do transporte público aqui da capital, ele teria perdido o controle do veículo, que acertou este muro aqui e acabou ferindo muitos passageiros que estavam dentro do coletivo. O ônibus quebrou a barra de direção, segundo o condutor, e entrou no muro. E as pessoas estavam com fraturas internas, não foi detectado nenhuma, alguma lombalgia, algumas dores em vários locais. E aí a gente só faz a imobilização e remete para o hospital, na verdade. Nós conseguimos falar ainda com uma vítima que relatou que foi tudo muito rápido. O ônibus seguia o itinerário normal, com sentido centro da cidade, e de repente perdeu o controle e acabou atingindo o muro, ferindo aí as pessoas. Até o momento não foi informado quantas pessoas haviam dentro do ônibus no momento da batida. Nós vamos continuar acompanhando, mas de acordo com informações repassadas pelo SAMU, felizmente nenhum passageiro teve ferimento mais grave, mas alguns precisaram ser aí imobilizados, porque tiveram aí ferimentos, né, na perna e também no pescoço e foram levadas para hospitais aqui da capital. Mais informações daqui a pouquinho na programação do Agora e a cobertura completa sobre esse acidente que envolveu várias vítimas no transporte público aqui da capital, passageiros, na verdade, do transporte coletivo, a partir das 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio. Só fazendo uma correção, este acidente aconteceu no bairro de Santo Antônio. Pelo menos duas mortes foram registradas nessa quarta-feira nas zonas norte e leste da capital. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, Zenildo Corrêa Paiba, de 23 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, aqui no Zumbi, na zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia, homens em uma motocicleta efetuaram mais de 10 disparos contra ele. O crime aconteceu por volta das 8h, aqui na rua Doutor Basílio, e segundo testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, a vítima estava caminhando quando foi abordada por um homem que estaria esperando por ele em um estabelecimento comercial. Logo depois, dois homens em uma motocicleta chegaram no local e efetuaram mais de 10 disparos contra ele. Eles fugiram após o crime. O serviço de atendimento médico de urgência chegou a ser acionado, mas o homem morreu antes de ser socorrido. A maioria dos tiros atingiu a cabeça da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Já na zona norte, um homem ainda não identificado foi morto depois de levar um tiro, por volta das 9h da noite desta quarta-feira, na avenida Francisco Queiroz, no Manoa. De acordo com a polícia, a vítima, juntamente com o comparsa, que conseguiu fugir, usava uma moto para praticar assaltos no Colônia Terra Nova e no Manoa. Ao fazer um arrastão na avenida, um dos criminosos foi alvejado com um tiro na cabeça e morreu no local. Os casos serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. A produção e a venda de motocicletas caíram de janeiro para cá no país, mas a indústria ainda aposta em uma estabilidade até o fim do ano. Em Manaus, o Polo de Duas Rodas tenta não demitir funcionários. A maior fábrica de motocicletas de Manaus, que já teve mais de 11 mil funcionários, hoje tem pouco mais de 5 mil. O esforço é para evitar novas demissões, mas contratações para o fim de ano não devem acontecer. Seria muito bem-vinda, mas acho que no cenário atual, como a gente está falando em instabilidade, eu acho que, por enquanto, o cenário é de manter o quadro que nós temos hoje. O Polo de Duas Rodas busca uma recuperação na produção, que continua em queda. Em junho, por exemplo, saíram das linhas de montagem pouco mais de 50 mil motos. O recuo foi de quase 40% comparado ao mesmo mês do ano passado. As vendas também caíram. Na região norte, quase 16%. No varejo, foram emplacadas, em média, 3.416 motocicletas. Mais do que o número de emplacamentos em junho de 2016. Mas isso ainda não representa aumento. Para os empresários, é só o começo de uma recuperação. Por isso, eles acreditam que o setor vai fechar o ano estável. Esse produto começa a se aparecer como alternativa ao trânsito caótico dos grandes centros. Fora isso, a modalidade de venda, através das vendas financiadas, que já foi o vilão nosso de encolhimento de mercado nos últimos anos, ele começa a dar sinais positivos. Então, dentre as modalidades, nesse primeiro período do ano, foi exatamente a que mais cresceu. Muito embora não tenha um agente financeiro novo atuando no nosso segmento, mas a gente percebe crescimento em todos aqueles que estão no segmento de motocicletas, financiando motocicletas para os consumidores, apresentando um crescimento. As fábricas esperam produzir até o fim do ano 910 mil motocicletas. E melhorar também as exportações, que só crescem. O Brasil vendeu mais de 30 mil motos para outros países. E o maior comprador é a Argentina. O nível de controle da emissão de poluentes, por exemplo, que nós praticamos aqui no Brasil, aqui em Manaus, é que vale ao europeu. Está superior, muitas vezes, ao produto asiático que chega nos países vizinhos aqui da América do Sul. Então, a qualidade, o controle da emissão de poluentes, enfim, os atributos da motocicleta produzida em Manaus, realmente atraem a atenção desses vizinhos do Brasil. Manaus concentra o único polo de duas rodas do Brasil, que produz quase todas as marcas de motocicletas disponíveis no mercado brasileiro. E olha, muita gente é apaixonada por instrumentos musicais, mas nunca teve a oportunidade de aprender a tocar. Na Zona Leste de Manaus, uma escola ensina não apenas aulas de música, mas também cursos para confeccionar os instrumentos. Um som que encanta e um instrumento que mistura o clássico e o regional. O violino tocado por Douglas, que integra a Orquestra Amazonas Filarmônica, é confeccionado com madeira certificada aqui da nossa região. E mesmo sendo profissional na música, Douglas quis aprender a confeccionar o instrumento que tanto ama tocar. Quem faz um curso como esse de construção de instrumentos, acaba conhecendo toda a funcionabilidade do instrumento e todo o processo de construção. E eu pude, todo violinista conhece um pouco, mas eu pude vivenciar na prática essa experiência maravilhosa que eu sempre quis, sempre desejei. Ele e muitos outros apaixonados pela música aprenderam a fazer violinos em aulas gratuitas na oficina Escola de Luteria da Amazônia, Oela, no bairro Zumbi 2, Zona Leste da capital. E qualquer pessoa pode participar. Pessoas que possam estar desenvolvendo seus talentos, e buscar com isso contribuir com o crescimento de uma sociedade mais justa. Por aqui já passaram mais de 100 mil alunos, jovens, adultos e crianças que chegaram com muita vontade de aprender, não apenas a construir, mas também a tocar diversos instrumentos musicais. Entre os alunos, Nádia. Além dela, só existe uma outra mulher no Brasil que confecciona violinos e é amazonense. Ela pretende repassar esse conhecimento. Como eu já gostava de violino, aí ter a oportunidade de construir um violino feito por mim, isso já é gratificante, né? Não tem outro sentimento de falar. Aí eu posso também adquirir o meu conhecimento, eu posso espalhar para as outras pessoas, né? Que mulheres, principalmente, se quiserem, podem ser bem-vindas também, né? O aprendizado na luteria fez Felipe se tornar empresário. Isso mesmo, ele montou o próprio negócio voltado para a confecção de instrumentos de corda. Você aprende a ser perfeccionista no seu olhar, querer o melhor sempre, entendeu? O melhor som, se dedicar realmente. Alunos que cursam o ensino regular em escolas públicas ou privadas podem aprender a fazer e tocar os instrumentos. E essa oportunidade chamou a atenção de Micaele, que mora em frente a ela, mas entrou no lugar pela primeira vez. Eu moro aqui desde que eu nasci, né? E eu nunca tinha entrado aqui. Tipo, eles promovem muitas festas aqui. E eu sempre vejo, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer as salas e nem entrar aqui para conhecer mesmo. Mas tinha vontade? Sim, tinha. Qual que é o grande sonho, hein? Aprendendo com a violão. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri